Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho, não custa nada, é de graça, aperta o sininho, gente, beleza? Lembrando que eu tô fazendo conteúdo também do Cyberpunk, tá, gente? Então quem quiser se interessar aqui, aqui na playlist tem aí o Cyberpunk. E agora vamos mostrar pra vocês o que temos na semana aí com nossos NPCs aqui em nosso Warframe, beleza? Vamos visitar logo, né, nosso Tenchim, vamos lá, sindicatos e vamos ver o que nosso Tenchim tem interessante lá essa semana, né? Vamos lá no clave neutro. É, rapaz, tá ficando legal, meu amigo, tá legal. Você viu que tá tendo cosplay aí, né? Tão jogando aí com os PC, com Xbox, também tamo jogando aí com o pessoal do PS4. Mandar um abraço pro nosso amigo Johnny, vem ser Johnny, um abração pro nosso amigo Johnny aí, e o pessoal do Playstation aí que tá sempre presente aí nas nossas lives também. Seguinte, vamos ver aí nosso Tenchim aqui que temos interessante, Tenchim Honra do Percurso de Aço. Opa! Três fo... Hum... É muita... São três formas, né, meu? Por setenta e cinco centímetros de aço. É bom e ruim, né? Você gasta umas duas horas, mais ou menos, pra pegar isso aqui. É, se você pensar que são três dias pra pegar, pra fazer forma, né? Duas horinhas até que não é tão ruim, tá? Mas eu não vou pegar porque eu tenho bastante forma nessa conta aqui, mas... Tá aí, três forminhas, setenta e cinco centímetros de aço, é carinho, hein? Eu vou pegar o decodificador. Nossa, tô com trinta já? Eita! Tá? Então o que eu preciso aqui, temos aqui as forminhas. Aproveitar, né? Vamos lá, Iron Wake lá e já pegar mais dois Rivens, cara. Eu tô até com dó de mim mesmo pra abrir Riven. Olha que eu não tô nem fazendo muita missão diária, tá? É a incursão. Tem Riven pra caramba abrir, meu amigo. Ainda bem que a D.F. fez isso aqui, tá? O que é pra um galho, meu amigo? A preguiça é tanta. Ó, vamos vir aqui e na Vigília de Ferro. Trocar fragmentos de Rivens por Rivens. Lembrando, gente, o fragmento de Rivens com emissões aleatórias. Essência de aço, que eu troquei no Tenchim. Você precisa fazer o que libera todos os planetas. Também tem que liberar a Zaynman, tá, gente? Pessoal, vê se ficar com dúvida. Só libera o preguiço de aço, depois libera todos os planetas. E tem que fazer a Zaynman. Não é só liberar o planeta, ele faz todos os pontinhos azuis, tá, gente? Não esquece disso. Então vamos trocar aqui 10 fragmentos de Rivens por 1 Rivens. Aqui temos... Tem também curva, tá, gente? Também interessante. Eu tô pegando curva aqui também, tá? Porque o fragmento de Rivens tá caindo com... Não é tão difícil, tá? Vamos lá. Aproveitar aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. 10 fragmentos de Rivens por 1 Rivens. Show! Vamos comprar aqui. Mais outro aqui também. Tá? E é aleatório, tá, gente? Isso aqui. Ó, Kitigan. Mais ou menos, né, Kitigan? Não vai pegar crédito, tá, gente? Pega aqui, ó. Isso aqui vale a pena. Show? Vamos pegar aqui nossos cubas, tá? Aproveitar que você tá aqui também, ó. Não esquece. Agora pra você ter acesso às animais, tá? E o percurso de aço, você tem que fazer tudo. Aí, meu amigo, não tem jeito, tá? Ó, aqui, ó. Dan, como que eu faço pra liberar o percurso de aço? Seguinte. Tudo já piscando aqui, meu amigo. Tudo? Tudo já piscando em azul. Tem que fazer tudo, tá? Inclusive também lua e... Lua também. Lua também, tá? A lua, será que vai, meu amigo? Eu já fiz, né? Eu já fiz o percurso de aço. É, lua também. Sem choro. Ó, esse ex-animão aqui, aproveita, tá? Tem que fazer no aço também, tá? Se não... Tá? Deixa eu ver se ele liberou aqui, ó. Eu tinha feito antes, né? É. Tá aqui, ó. Tá liberado, tá? Beleza? Você tem que fazer ex-animão pra ele liberar, tá, gente? Vamos aqui, Crisálida. Eu não fiz, tá vendo? As missões, mas eu já liberei ex-animão. Aí, liberou o percurso de aço pra mim também, tá? Eu tinha feito isso antes. Não sei se agora mudou, tá? Vamos aproveitar aqui. Tem aqui um NPC que você pode estar pegando curva. Até o pessoal fala assim, Dan, avisa o pessoal que tem também lá em Ex-animão, tá? Vamos lá. Apertar ESC aqui. Nossa, que coisa branca, hein? ESC. Viagem rápida e a... Agora, a Ionta, tá, gente? Tem isso aqui, ó. Mas tem aqui, ó. Trocar por plumas do Void, tá? Beleza? Opa, desculpa, isso aqui não. Aqui, ó. Trocar plumas do Void. Trocar Plasma Trax. Explorar mercadorias, aqui, ó. Explorar mercadorias, tá? Tem aqui como se trocar, mas... Tá, é que é cinco... É cinco adornos de pluma do Void, tá? Pro curva, tá? E lembrando também aqui, ó. Aproveitar que tá aqui, tá? Aqui é outra coisa, né? Aqui debaixo, você pegar aí suas armas, essas coisinhas novas que vem com a... Com a... Com a Voruna. Show, tá? E vamos aproveitar aqui agora, gente. Vamos lá. Vê que o nosso... Começa segunda-feira, tá? O Cal trouxe aqui a missãozinha. Vê qual que é a missão, né? E vamos lá ver nossos cristais, tá? Vamos lá. Vê nossos cristalzinhos. Você vem aqui, ó. Vamos vir aqui na terra. Beleza? Acampamento peregrino. Só libera depois que você fizer nova guerra. E também destrutor de véus. É... Não tem jeito. Não chora. Não chora não, que você precisa fazer a jornada, gente. Não tem jeito. Você tem que fazer a jornada, tá, gente? Não tem jeito. O jogo aqui... É o conteúdo do jogo, né? Não tem... Não tem como não fazer. Eita, tô doido. Vamos lá. Vamos ver qual é a missão e quais são os cristais, né? Primeiro, vamos falar aqui do nosso... Tipper. Tipper, qual é o cristal que você tá passando hoje, segunda-feira? Temos aqui um cristal azul. Puta, eu tenho tanto esse cristal azul, meu. Tudo bem, né? Precisa de improvisões. Tá vendo essas provisões aqui, ó? Tu vai fazer o quê? Vamos ver com o Cal aqui qual que é a missãozinha. Se é rápida, se é demorada. Demorada. Vamos lá. Essa... Se você tem que fazer rápido. Vamos lá. Fazer a missão sem morrer. Beleza. Destruir os... Destruir véus... Narmerianos. Tá, é só remover. Beleza. Cal... Completa a missão sem ser visto por um... Giacomo. Putz, hein? Tá, beleza. É um pouquinho chato isso aqui, viu? Um pouquinho chato, mas dá pra fazer. Aí, tem que pegar a estampa genética, esmagar o robôs também. Elimina 20 moas? Putz, meu amigo. Tá. O bom que não tem time, entendeu, gente? Tá? Só isso aqui é mais chatinho de achar essa ferramenta. Mas não tem tempo. Então dá pra fazer com sossego, tá? E pra finalizar, vamos dar uma olhadinha aqui na missão de cristal qual que é. Rastreamento aqui. Vamos ver aqui. Aqui, tá vendo? Ó, caça de arcontes. Cristalzinho azul também, tá? Hum. Que é o quê? Corujinha. Eita. Essa bichinha é a desgraça. Eu faço com o Revenante. Beleza? E pra quem tem aqui dúvida, quer ver? Deixa eu pôr a navegação aqui. Vou fazer uma... Deixa eu apertar ESC aqui. Navegação foi só... Eu apertei navegação só pra poder fazer aqui uma coisa pra vocês. Aqui no sistema do Helmut, esse aqui está eu põe aonde? Você vai colocar no seu personagem preferido. Você não gasta pra colocar, gente. Mas pra tirar... É doído, viu? Você vai vir aqui, ó. Fragmento de arcontes, tá vendo? Show. E aí você vai instalar o que você quiser, tá? Você pode colocar de... Esse aqui vai dar o quê, ó? Esse dá dano crítico, dá chance de status, tá vendo? Aqui, ó. Dá fortabilidade, tá vendo? E se você tiver a sorte de conseguir um desses aqui e tal, aí... Show de bola. Falou, gente? Mas eu tô evitando de usar aqui, ó. Eu deixei um desses aqui no meu... Shaku. Show? Deixei ele com mais... Deixei mais tanque lá. Falou, eu deixei lá aqui no vídeo. E esse aqui é o nossos... NPCs na semana aí. Falou? Até mais. Tchau. Deixa lá no vídeo. Tchau.